Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques de hoje. Grêmio perde no Rio e estaciona na tabela do Brasileiro. Brasil de Pelotas vence e é vice-líder da Série B. O ex-grimista Guilherme Toldo fala da sua participação nas Olimpíadas. Em partida atrasada pela 19ª rodada do Brasileiro, Grêmio foi ao Rio enfrentar o Botafogo e acabou derrotado. Aos 20 minutos do jogo, Luiz Ricardo recebe livre pela direita e cruza na medida para a bicicleta de Camilo. Botafogo 1 a 0. Veja novamente o lindo gol de Camilo. Oito minutos depois, de novo pelo lado direito de ataque, Luiz Ricardo deixa Sassá em condições e ele chuta para fazer 2 a 0 Botafogo. O Grêmio descontou aos 35 do segundo tempo. Batista se livra do goleiro Sidão e marca, mas ficou nisso. O Tricolor é o sexto colocado na tabela. Próximo compromisso é quarta noite contra o Curitiba na capital paranaense. E o Brasil de Pelotas é o vice-líder e tem Felipe Garcia como goleador com 12 gols no campeonato da Série B do Brasileiro. O time de Pelotas venceu na última sexta-feira e foi favorecido por resultados paralelos. Vamos ver os gols da vitória Chavante contra o Goiás. Aos 10 minutos depois da cobrança de escanteio, Felipe Garcia sobe para abrir o placar no Bento Freitas. O Goiás empatou ainda no primeiro tempo. Ednei faz levantamento para a área Chavante e a zaga faz contra. Teve até cachorro em campo. No segundo tempo, Elias, em jogada individual, faz esse golaço que bota o Chavante na vice-liderança da Série B. E o próximo jogo do Brasil é dia 9 em Belém do Pará contra o Paissandu. Vencendo, pode até assumir a liderança. Pela Série C, o Juventude perdeu para o Tombense por 3 a 0. O Ipiranga empatou com o Mojimirim. O placar foi de 0 a 0. E agora vamos falar de esgrima. O esgrimista Guilherme Todo, do Grêmio Náutico União, voltou ao clube e avaliou sua participação nos Jogos do Rio. O esgrimista Guilherme Todo, do Grêmio Náutico União, ficou entre os oito melhores do mundo nas Olimpíadas. Ele esperava mais. Ainda assim, esse é o melhor resultado da história da esgrima brasileira. Fico contente com o resultado, mas aquele gostinho de derrota sempre fica amargo. É essa a sensação que eu tenho. Curti muito, fiquei muito contente com tudo aquilo que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, o pessoal apoiando. E agora é só aproveitar essa energia positiva que todo mundo mandou para a esgrima, aproveitar e começar a desenvolver a esgrima em todo o país. Lívia, de oito anos, treina há seis meses e já mostra talento. Mas ainda tem dúvidas se vai seguir na esgrima. Você pretende continuar? Pretendo, mas eu não sei se eu quero ser campeã olímpica, sim. Eu gosto mais de cozinhar essas coisas. Para Guilherme, de nove anos, a esgrima tem uma importância para além do esporte. No União, ele participa do programa em parceria com a Associação dos Portadores de Deficiência da Área de Segurança do Rio Grande do Sul, que possibilita aulas mediante um pagamento simbólico. Faz tempo que você treina esgrima? Um pouco. Um ano. E como é que está o seu treino? Bem. Você gosta? Gosto. O desenvolvimento dele a partir da esgrima é sendo excelente. A gente aprova totalmente a associação que apoia ele. E ele gosta bastante do que ele faz aqui. Aproveita a coordenação motora dele, ficou bem mais apurada. O esporte sempre traz benefícios. Para a glória olímpica ou apenas como fonte de inspiração para os desafios da vida. Fico contente de poder estar empolgando essa gurizada, né? Podendo devolver tudo aquilo que eu absorvi das pessoas que eu admirava antigamente. E é esse o meu papel. E para quem gosta de se movimentar e busca alguma atividade física, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETE, oferece diversas modalidades de esporte. Iuri luta Rappikido desde os 5 anos. Hoje recebe Bolsa Atleta e faz parte da seleção brasileira. Mas a trajetória de Iuri poderia ter sido bem diferente. No bairro onde mora, ele convive com uma dura realidade. Eu comecei na Vila Cruzeiro com o professor Ícaro. Ele chegou num curso que eu fazia de integração social. E ele chamou o pessoal para treinar. Daí, como eu nunca tinha feito luta, eu me interessei. E desde lá eu estou fazendo. Histórias como a de Iuri estão podendo ser escritas graças a espaços como o SETE. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo oferece atualmente aulas em 19 modalidades de forma gratuita. Hoje o SETE está aberto para a comunidade em geral. Nós não temos só de Porto Alegre aqui. Nós temos das cidades, dos arredores aqui, pessoas que vêm treinar no SETE porque as modalidades são gratuitas. Algumas são ofertadas diretamente pelo SETE, como ginástica, alongamento, circuito, que é para o pessoal da terceira idade ou para mais idade. E aí as lutas é com as federações, a ginástica artística também com as federações. Independente da modalidade, o objetivo é promover a cidadania. Mas mais do que isso, no SETE os alunos têm a possibilidade de crescerem o esporte e fazer história. Aqui na verdade é um local onde nós descobrimos talento, descobrimos atletas. Tanto é que a Daiane dos Santos saiu daqui, né? Além de atleta, Matheus agora é instrutor e quer repassar para seus alunos todo o ensinamento e o esforço que o levaram a conquistas. Para mim, dar aula para crianças, jovens, adultos, de todas as idades é muito importante. Porque além do rapido, ensinar educação, disciplina e tudo mais, forma um cidadão. Sempre vale reforçar, as atividades do SETE são gratuitas e orientadas por profissionais. E participe do nosso programa, envie sugestões ou algum vídeo. Até um recado aqui para a gente, através do e-mail planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A final de uma competição importante da raça árabe marcou o encerramento da Expo Inter neste fim de semana. É a Domados dos Pampas, que reuniu várias provas equestres. E quem nos fala mais sobre o evento é o Leonardo Lamar, que é o presidente da Associação Gaúcha de Cavalo Árabe. Tudo bem, Leonardo? Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Satisfação estar de novo aqui na TVA, podendo dividir com vocês um pouco e com o público telespectador a nossa Expo Inter e as atividades do Cavalo Árabe. Como é que foi a final do Domados dos Pampas? Bastante participação do público, competidores, encerramento de Expo Inter, né? Como eu até disse lá no parque, para quem está acostumado com a lida do campo, não tem tempo ruim, né? Nós tivemos a chuva, que por um lado prejudicou um pouco, mas por outro lado também deu uma emoção especial. Tivemos um público muito expressivo em todas as nossas provas. Eu não canso de dizer, a nossa associação tem 40 anos de atividades ininterruptas. O Domados dos Pampas é um campeonato que acontece durante todo o ano. E as grandes finais são nesse palco maravilhoso que é a nossa Expo Inter. Nós realizamos uma prova por dia na Expo Inter. Começamos no primeiro sábado com o Jogo do Pato, que é uma febre na Argentina, um esporte nacional. É um futebol a cavalo. Tivemos a nossa prova de morfologia no domingo, que demonstra toda a conformação do cavalo árabe, a beleza dele. E aí iniciamos as provas funcionais na segunda-feira. Tivemos na segunda-feira a prova de cross country. Na terça, seis balizas. Quarta, uma prova só para mulheres, a prova feminina, que alia a beleza do cavalo árabe à beleza da mulher gaúcha. Inclusive está aparecendo ali uma bela mulher e um belo cavalo árabe. Exatamente. Tem imagens aí para o nosso público. Nós temos uma característica, a Associação Gaúcha do Cavalo Árabe, que nós temos muitas mulheres que montam a cavalo e que participam do campeonato. Eu até aproveito o espaço aqui da TVE e convido a todos que conheçam as nossas mídias sociais, o nosso site, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Conheçam um pouco mais do cavalo árabe, porque a nossa associação tem esta característica. Nós temos crianças que montam a cavalo, portanto, temos as provas infantis. Temos mulheres que montam em essa prova, especificamente a prova feminina, que é sempre um show na Expo Inter, há anos já realizamos. E aí na quinta-feira fizemos as provas com o gado, para mostrar também a capacidade deste animal, o cavalo árabe gaúcho, lidar com o gado. Na sexta tivemos a prova de três tambores. Sábado, a réde espelhada, que é uma prova feita com dois conjuntos ao mesmo tempo, por isso o nome espelhada. Os dois largam ao mesmo tempo e quem concluir o trajeto em menor tempo ganha. E ontem, não obstante a chuva toda, que também deu esse charme, essa emoção, realizamos a prova carro-cavalo, uma parceria nossa com a Chevrolet, onde um pedaço do trajeto é feito com um conjunto a cavalo, um homem ou uma mulher a cavalo, e o outro pedaço do trajeto é feito por uma pessoa dentro da caminhonete. Todos os participantes são gaúchos ou vêm de vários lugares do país? Porque a Expo Inter era internacional, né? E os participantes são de todos os cantos do país. Sem dúvida. Excelente a tua pergunta e me oportuniza. Nós, por exemplo, para a prova de morfologia no domingo, no primeiro domingo, nós trouxemos um juiz do Uruguai e um juiz de São Paulo, né? Portanto, tivemos um juiz internacional julgando os nossos animais. E nas provas funcionais montadas a cavalo, tivemos participantes do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo, juntamente com os participantes aqui do Rio Grande do Sul. E a gente falou em provas equestres, o que é muito diferente de pismo, embora o cavalo esteja presente nas duas práticas. O cavalo árabe também é utilizado para salto? Fala um pouquinho do diferencial desse cavalo, que além de belo, qual é a capacidade física dele? Perfeito. A raça árabe, ela é considerada mãe e pai de todas as raças, porque ela é uma raça que tem mais de 3 mil anos de seleção genética e dá sangue a praticamente todas as outras raças de cavalo. Então, é um período muito grande de experimentação em guerras, em trabalho deste animal, que é belo e que nós, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, desenvolvemos uma linhagem polonesa, que é uma linhagem voltada à funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a capacidade do animal responder aos comandos que são dados pelo Ginete ou pela Amazona. Então, essas provas que nós realizamos durante essa semana de Spoy Inter, numa delas, que é a cross-country, tem um salto. Então, o cavalo também é submetido a essa prova que nós consideramos a mais completa, a cross-country. Ele também tem que saltar. Ele não é um cavalo especificamente para hipismo. Ele não salta à altura dos cavalos das raças de hipismo, como o BH, o Brasileiro de Hipismo, e como por sangue inglês. Mas ele salta, ele também tem essa aptidão, até uma determinada altura. É um cavalo que também salta, além de fazer todas essas outras provas. Então, tem muita aptidão. O Enduro Equestre, que é um esporte que exige muito do cavaleiro também. O cavalo árabe tem uma grande capacidade de grandes distâncias. Eu te agradeço, Leonardo, pelos esclarecimentos. É uma pena que o nosso tempo seja tão curto, porque é um assunto que rende muito. Mas em outras oportunidades, a gente vai te receber aqui para falar mais sobre o cavalo, mais sobre a associação. Agradeço pela tua participação. Leonardo Lamar, que é presidente da Associação Gaúcha de Cavalo Árabe. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente fica por aqui e voltamos amanhã. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legendas Pedro Negri.